Muito bem, pessoal! Começa mais um Salve a Mista nesta segunda-feira! Começou a semana com alegria! É isso aí, já vamos pra Charada Colônia! Eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Eu acho que é um dos piores trocadilhos que já foi feito. É trocadilho? Eu nem falei, já tô dando dica. Já feito na história da Charada Colônia. Como é chamada uma freira viciada em jogos de azar? Como é chamada uma freira... Dona Maria. Irmã Maria, né? Irmã que fala, irmã Maria. Irmã. Pode ser, né? Pode ser também, mas não é essa a resposta. Mas freira não pode mexer com jogo de azar. Por isso que eu falei que é um dos piores trocadilhos que a gente já teve na história. Ai, meu Deus do céu, olha o que você vai me colocar aí. Não, não! Vê isso aí, vem e comprado. Aí você vê e comprado. Então o povo vai começar a brigar com nós, as freiricas, assistem a gente e comprado com a gente. E elas assistem mesmo. Assistem muito, né? Assistem todos os dias. Exatamente. Vamos lá! Casa das Irmãs. Bruna, segunda-feira, dia de sorrir! Nossa senhora! Essa semana eu sinto que a Bruna veio animada! Não, segunda-feira eu tô daquele jeito, hein? É, porque semana passada... Que semana passada? Porque ela veio de preto a semana inteira. É, ela tava de luto, né? Tava de luto pela alegria. Uma corzinha, né? Pouco de ânimo na segunda-feira. Não, calma aí, uma pausa. Se essa charada é ruim, é o pior, e você tá admitindo que é pior. Sim. Não, não, eu não falei que é pior. Não, eu tô com medo, porque vocês gostam de umas que eu detesto, e essa você falou que já não gostou. Não, eu não... Não, eu não... É, eu me tricarei agora, ele me deixou preocupado também. Não, eu falei que o trocadilho é bem... Ruim, então... Bruna, 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 bruna. Nossa senhora! O trocadilho é... Bruna, 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 bruna. Tá bom. Tá, entendi. Não, eu também não. É, Bruna. Então tá, hoje, quero saber, né, como é que vocês estão? Estão felizes, animados, pra encarar a semana? Mais que você, pelo jeito, viu? Olha a nossa televisão aqui. Antes de começar o programa, eu pergunto assim... Gente, eu estou com dor, desculpa, pessoal. Estou com dor. Aí eu também, mas tá, vamos seguir. Enfim, e sem querer, né, estragar a magia... Ah, meu Deus. Magia do quê? Me digam a verdade. Já aconteceu de vocês chegarem aqui pra gravar e estarem meio ampla, baixo, desanimados? Tiveram que fingir, né, um super bom humor? Tipo você hoje. Tipo eu? Tipo... Já, já, já. Não é todo dia de bom humor, né? Exato. Lembra uns três semanas atrás, quando nós tavam morrendo, todo mundo? Sim. Nós tavam assim, ó vida, ó caos. Tá, verdade, é todo dia. Quem tá feliz, né, que nem o senhor de malandro falou uma entrevista que ele deu. Que o cara chega lá, ah, tá sim, fufu. Vai tomar, vai tomar no sal, sim, fufu. É, é todo dia, gente, pelo amor de Deus. Mais uma vez, eu levei uma patada do Sérgio Malandro. Eu levei uma patada do Sérgio Malandro. Sério? Sério. A gente foi fazer uma turnê junto, eu não pedi uma foto pra ele em três dias. No terceiro dia, eu tirei uma foto, ele, porra, bicho, tô na horário de almoço, porra. Vai ter bem virado almoço. Sim, ó, no momento, eu achei que podia fazer uma selfiezinha assim, acabasse tudo. Era lá pra meados de 2012, mas eu levei pro Sérgio Malandro. Tem horário, né? Três dias, eu pedi uma foto. Tem horário pra tirar foto, cara, tá comendo, espero que nós também. É, olha, bicho. É. Tá, vai. É que a notícia de hoje fala justamente disso, tá? Das pessoas que, por causa do trabalho, acabam tendo que fingir, né? Um super astral. E não querendo desanimar ninguém, a notícia não é nada boa. Quer dizer, pras pessoas normais, ela não é boa, mas do jeito que vocês são, pode ser que vocês gostem, entendeu? Que será? Então depois eu conto. Será que vai vir aí pra... Não, 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 não. Pra deixar essa notícia animada, né? Porque agora o que vem desanima qualquer um. Ah, com certeza. Agora entendo porque a Bruna tá desanimada hoje. É, eu acho que é isso. Agora eu entendo o motivo. Comer coisas que a gente não gosta. Pois é, vamos lá pro Salada Cookie. É isso aí, né, gente? Vamos começar então a Salada Cookie? Ai, que tristeza. É isso aí, gente. Que tristeza mesmo. Ó, aqui ó, aqui tá saltadinha. Eu detesto quando é saltadinha assim, me irrita profundamente. Aquelas tacinhas aí sempre vêm com líquido nojento pra tomar. É, água de vaso, sabe? É, hoje eu me ferrei, então... Não, pode se ferrar de novo. Vai lá, Bruno. Nossa, a Ui tá repreendida. Tira três de primeira, vai. Vai. Tira esse três. Três, 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 três. Três, três, três. Pronto. Ah, Paula. Não foi. Qual que foi? Dois. Ah, tiu dois. Dois, não. Dois. É o meu já saiu aqui. Calma aí, não. É você, né? Não sei. Não, vem não. Bota de volta que é bom. Não, o meu já caiu aqui. Tira, tira de volta. O meu já caiu aqui, não. Não, 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 não. Olha, eu vou ser honesto com vocês, tá? Porque eu já caiu aqui. Não. Tá? Que bom. Olha, eu não vou nem, ó. Três. Quero ouvir a aclamação, mas que eu tava certo, eu tava. Então parei que você tinha três. Tira três. Tira três. Tira três. Vem, vem, irmão. Cê que é nóis. 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 Mentira que eu vi que é nóis. Rafael, vai, cara. Ihu. Vai com três, gente. Que droga. Vamos almoçar? Temos almoçou, a pessoa vem comigo. Hoje um prato que a gente preparou pra vocês aqui, magnífico, diário de almoço. É, é uma sobremesinha, tá vendo? Fé de moleque. Como é que você faz aqui? É o doce preferido do Michael Jackson, né? É? É, eu adorava o Fé de moleque. Adoro. Ui, eu detesto o Fé de moleque. Tá vendo que eu não sei o Fé de moleque. Eu acho que não tá muito bom também. Eu acho que não. Não. É, eu vou morder isso. Boa sorte. Ah, quebrou um dedo. Isso aqui é bom gostoso. Ai, eu detesto. Seguido de uma bela paçaquinha no xarapinha. Você trouxe dinheiro pra comprar, produção. É, eu não percebi. É, eu tô percebendo. É, eu tô percebendo. Quando era a minha vez, na vez dos rafos, cabelo tem coxinha. Deslota, não sei o que. Não vem com essa, não. Não vem com essa, você pegou torta um mês inteiro lá, uma vez, torta de morango. Barreado de morretos. Vai embora. É bem isso. Barreado de morretos, isso é bom. Vamos lá, Bruna. Ai, tô com medo, porque, né? Acabou o tempo do programa, vou ter. Ah, que... Sim, por mim, por mim sim. Ah, maravilhoso. Ai, eu amo. Muito bom. Manteiga, creme de leite no milho? Manteiga, você não coloca manteiga. Manteiga é o quê? Manteiga é o quê? Manteiga é o quê? Manteiga é o creme de leite no milho? É que não vai... Manteiga é o quê? É que não vai coisar aqui. Não tem uma faca. Vai ser alguma coisa com creme de leite aqui, quer ver? Tem faca. Água de pepino com creme de leite. Não tem. Sempre usa a sobra. Cadê aquele negócio de rala milho? Tinha um creme de rala milho que a gente revelou aqui? É verdade. Cadê o rala milho? O quê? Nossa, botei bastante. Por que eu fiz isso? Ai, que raiva. Já tô corrependida. Gostou. Não sei se é bom. E o caso, quero gravar de novo, eu colei aqui, tá? Tá perfeito, estado. Fazia ação. Ah, gente, eu gosto. Ai, mas é que comer milho cozido na TV não vai ser bonito. Não, não é pra ser bonito. É pra ser interessante. Tá, vamos lá. Obrigada. Ai, que situação constrangedora. Onde é que eu olho? Eles colocam musiquinha slow, fica mais legal. Musiquinha slow. Musiquinha slow. Bom, não é bom? Me babei. É bom, Gui? Muito bom. É bom? Com creme de leite? Aham. Juro, professor? Com creme de leite? Aham. Até com bachofinha fica bom pra mim. Não é verdade, não. Ah, então? Gente, já que isso aí foi o mundo, vamos agora, brincando com a mente, não sai daí. Tacinha! Tacinha! Vinagre com alguma coisa. Vem, tacinha. Tomara que dê uma gola pra beber, que dê um jabomito mesmo. Ui! Dá aí, jabomito já fica no troço. Pinhão com maionese e açúcar. Como é que come isso? É, no clima junino, né, galera? Pra você comer do Paraná. Pra você comer do Paraná. O pinhão Paraná daqui é tipo... Maionese? Tá bom isso aqui pra vocês? Nossa, tá uma delícia. Não sei. Quem vai dizer pra gente agora é você. Com a minha tropeira. É que o pinhão não tem muito gosto. Vai ser a maionese com açúcar, né? Ui, com açúcar nada a ver. Nada a ver. Vamos experimentar isso, Lázaro. Horrível, não é horrível. Não. Não, não é bom. Não, não passa isso. É horrível. Mas é comível. Ótimo. A maionese sobrepõe em cima dos outros dois. Do açúcar também? Bom, todo mundo se deu bem hoje, eu acho. Quer um? Mas é esquisito. Conhece o pinhão tá podre aí, né? Coloca o pinhão estragado pra ver. Ah, era esse que você tinha que ter provado. Era esse que é o... Era esse que é o... Que prevalece o assunto. Ah, que isso. Ah, tô feliz. Tô feliz. Essa semana a gente deu bem. Fala que eu me deitei, cara. Que feliz, que é todo mundo aqui com um troço aqui, ó. Barreado de fomentos aqui, ó. Eu não ponho o outroário. Não, pare. Ele até pegou o três. Não, pelo amor de Deus. Acabou que eu quebrar um dente aqui, ó. Não vou comer mais. Segundo o estudo, qual é o tempo máximo que seu cão pode ficar sozinho? 30 minutos? 2 horas? 4 horas? Ou 1 dia? Resposta C. Até 4 horas? Então tá aí, pessoal. Você aí que é pai de pet, né? 4 horas ali que o pet consegue ficar sozinho, que ele gosta. Por quê? Porque ele é totalmente auto-sociável, né? Ele gosta de presença, ele quer estar ali. Só que você que é aquele gordado que leva o pet pra tudo quanto é canto, daí tem um pequeno problema. Ele só consegue ficar de 1 a 2 horas sozinho. Tá vendo? É, então aquele cachorro que é acostumado ao dono, tá toda hora do lado. Ele fica 2 horinhas só. Se ele ficar, é, ele já começa a dar estresse, ânimo, começa a o eco, estragar, o corpo que ele... Ele chama atenção. Exatamente. Então você que quer, às vezes tem que deixar o cachorro de um pouco mais, então é meio complicado você deixar, ficar muito grudado com o cachorrinho. Não é faz bem pra ele. Que é bom, ele tem umas, aquele tempinho só é dele aí. Quando a gente tinha falecido caquinha, que Deus do tempo é caquinha, é, ele pegava a roupa da gente pra chamar atenção. A gente passava de 2, 3 horas assim, ele já pegava... A minha cachorro, quando ela fica muito tempo sozinha, assim, mais de... A gente não deixa ele lá muito mais de 4 horas, não. Às vezes no final de semana, que sai alguma coisa e deixa ele em casa. Mas ela começa a fazer cocô estilo lugar errado. Só pra... Pra chamar atenção. Só lá, tá vendo? E quando chega também, é aquela festa, né? Não, a minha tá velhinha. A montar os gatos. Ah, é, ó, a cupcake já é mais tranquila, ela faz festa. Agora a outra coisa, velhinha, né, 15 anos... Já fica que nem um gato. Você chega em casa, olha assim pra você... Morte a dormir, que nem dá moral mais. Você sabe que a boneca faz mãe de pet também. Mas gato não dá pra deixar sozinho. Gato não é autossaciável, gato é... Você pode deixar lá um mês sozinho, olha pro céu. Eles são super... Gato, eu acho que ele é teu dono. É verdade. É a comida. Você voltou pra casa? Ele fala que você olha de chegar em casa. É verdade, quando eu fico fora de casa, minha gata fica... Ela nem chega perto de mim, ela fica... Na cara dela dá pra ver que ela tá perdida comigo. Ela acha que ela é minha dona? É. Mas é verdade? Vai, Bruna. Então é o seguinte, meninos, né? E fingidos de plantão. O trabalho tá complicado, tá chato, sem graça? Bom, fingir bom humor não é a melhor maneira de lidar com isso, não. Seguinte, um instituto de pesquisa americano resolveu estudar o impacto da alegria fake no ambiente de trabalho. Ou seja, por dentro, você tá querendo matar um, né? Mas por fora é só alegria. E quais seriam as melhores cobaias? Pessoas que trabalham diretamente com o público. Claro, né? Aqui não é tão direto assim, mas eu acho que vale o exemplo. E a conclusão desse estudo é a seguinte, quanto mais você finge uma atitude positiva ou um bom humor do seu trabalho, mais propenso você fica a descontar a frustração na cachaça. Dá pra acreditar. Assim, pra vocês, né, que vivem enchendo a cara, eu acho que não muda muita coisa. Mas, gente, e eu que não bebo? Ah, não bebe. Não bebe. Essa minha raiva, acusação, sei lá o que. Não, não bebe, não bebe. Não bebe, aham. É, final da empresa, sei lá, nós carregando a Bruna embora. É, não vai me denigrando. A última vez eu tava jogando o canto lá, vai lindinho do seu. Não podemos mostrar a cena. Não vou deixar, não vou deixar. Temos imagens disso até, mas não vamos colocar agora aqui no ar. Mas temos imagens, tá, Bruna? Ah, se tem mais do que, Rafael. Na última festa da empresa, coitada, eu vou largar na caçaça lá. Deu a justa básica da firma. Ai, pelo amor, tem gente que acredita, é mentira, gente, é mentira. É, é mentira, gente, ela não faz isso, ela não faz. Aqui no pé, aqui no pé, aqui no pé. Ela não faz isso, ela não faz. Só porque vocês são dois cachaceiros, não é? Não, 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 não. O povo só acredita também em casa, né? Ai, não. Só por causa disso, vou encerrar o programa, né? Não, 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 não. Nem gosto de bebê, nem bebe quase todo dia. Tchau, pessoal, até amanhã. Tchau, tchau. Tem mais celular no Instagram. Vou tomar uma depois dessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.